Ah, acabou nunca tirar os meus prazeres, bebê cedo, só te trouxe desgosto pra me sofrer. Tudo quanto me foi doce por infância e por rever, bebê cedo, acabou-se, nunca mais eu hei de ver. Mas existe quem afirme que o catira ou o cateretê é o batuque do Brasil central. Já para outros, cateretê é a dança, propriamente dito. O catira, a festa. Na verdade, uma é sinônimo da outra. Mas o certo é que as origens do catira, verdadeiras ou lendárias, se perdem na noite dos tempos, deixando-nos de presente uma mistura fascinante de palmas, poesia, sapateado, embalados ao som da viola, onde o mais puro sentimento da alma sertaneja se extravasa, enchendo de encantos e pureza qualquer ambiente.